Olá, queridos alunos do Nandesonline, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar um pouquinho sobre as eras da história. Nós vimos na aula de introdução que a história é feita de construções. Inclusive, também, essa divisão em eras históricas é construída de forma a facilitar o nosso entendimento. Existem várias formas de dividir a história. Essa é a mais comum e é geralmente usada em provas. Por isso que eu trouxe aqui para vocês estudarem. Bem, do surgimento da humanidade até 476 d.C., que é a queda do Império Romano Ocidental, nós temos a Antiguidade. Todas essas eras, nós vamos ver, vamos estudar com detalhes. Então, temos a Antiguidade, que vem lá desde as primeiras sociedades caçadoras-coletores, até a invenção da agricultura, até o surgimento das civilizações na Mesopotâmia, Egito Antigo, temos a Grécia Clássica, Roma Antiga. Então, a Antiguidade estuda todo esse espectro aí, desde o surgimento da humanidade até a queda do Império Romano Ocidental. Da queda do Império Romano Ocidental até 1453, que é a queda de Constantinopla pelos turcos, Constantinopla era a capital do Império Bizantino, vai ser conquistada pelos turcos otomanos. Então, a queda de Constantinopla marca esse período, marca a Idade Média. Então, um período longo, de quase mil anos. Alguns dividem a Idade Média, o final dela, por exemplo, para 1517, que é quando temos a Reforma Protestante. Alguns outros, 1492, que é a chegada de Colombo na América. Como eu disse, existem várias formas de dividir as eras históricas. Essa aqui é a mais clássica, mais usada na Europa, bem eurocêntrica, essa divisão. Então, nós temos a Idade Média, um período onde nós vamos ter a Europa, entre aspas, se recuperando do colapso do Império Romano. Continuamos tendo o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino, ascensando os chamados reinos bárbaros. Nós vamos ter o poder muito forte da Igreja Católica, o surgimento do Islã. Nós vamos ter as Cruzadas. Enfim, então, é um período também muito rico que a gente vai estudar. Daquela de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789, nós temos a Idade Moderna. A Idade Moderna é um caldeirão de acontecimentos. A história, vamos dizer assim, é um fervilhão. Nós vamos ter aí Renascimento e Humanismo, Reforma Protestante, Expansão Marítima. Depois vamos ter o Estado Absolutista também. Depois vamos ter o Iluminismo, vamos ter as Revoluções Burguesas. Então, muita coisa aconteceu praticamente nesses três a quatro séculos da Idade Moderna que nós vamos ter. E de 1789 até os dias de hoje, nós temos a Idade Contemporânea. Geralmente, o marco da Revolução Francesa é o estabelecimento de uma ordem burguesa de poder e do colapso de um golpe fatal no antigo regime, no rei absolutista. Então, nós temos basicamente essas quatro eras históricas. Como eu disse, isso pode ser um pouco flexível, existem outras divisões também, mas essa é a mais comum em provas. Importante, por exemplo, o Enem geralmente cobra todas as quatro eras. Existem algumas provas no Brasil que cobram tudo isso. Porém, existem bastantes provas também que só cobram da Idade Moderna para cá. Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, é muito importante que você leia o edital, saiba, quando for se inscrever numa prova, quais são as eras históricas cobradas. Porque tem muita prova no Brasil que cobra somente da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Bem, então, pessoal, essas são as eras históricas. Vamos estudar todas elas com detalhes de forma objetiva para que você possa estar muito preparado para a sua aprovação. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí